Recentemente surgiu um aplicativo muito interessante, gratuito, de uma famosa emissora de TV, que é o Bandplay. Já falei sobre o Bandplay aqui, porém eu fiz uma geral, foi muito rápido, mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar algumas indicações de filmes que você pode assistir de forma gratuita no aplicativo Bandplay. Fica comigo, depois da vinheta eu vou mostrar. De volta pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui dentro do aplicativo da Bandplay. É interessante dizer que o aplicativo está disponível para as Google TVs ou Android TVs, porém eu ainda não sei se ele está disponível para as TVs LG ou Samsung, ou outro tipo de TV como Roku, enfim, se você tiver uma outra TV que não tenha sistema Android, procura e deixa nos comentários aqui, avisando a galera se já tem o Bandplay disponível da loja da sua TV. Eu estou com a Google TV aqui da TCL que eu tenho aqui, eu deixo sempre um link de compra, caso você se interesse em comprar essa TV, que é uma TV com preço muito bacana, é uma TV de entrada. Hoje eu quero mostrar só a parte de filmes, que está aqui dentro de Assista. E na parte de filmes eu vou mostrar algumas indicações de filmes que valem a pena, lógico, como é um serviço gratuito, não vai ter muito filme assim, conceituado. Eles vão primeiro colocar uns filmes mais de baixo orçamento. Mas o que eu achei muito interessante aqui no Bandplay, tem muito filme nacional. Então se você gosta do cinema brasileiro, eu vou mostrar algumas indicações aqui, tanto de cinema brasileiro como alguns outros filmes que possam interessar. Então você desceu aqui na parte onde tem Assista e vai cair aqui em Made in Brasil e vai para o lado aqui até chegar onde tem Ver Mais. Primeiro eu vou indicar alguns filmes daqui do Made in Brasil e depois eu vou indicar também outros filmes que não sejam nacionais. O primeiro filme que eu vou indicar aqui, que vale muito a pena assistir, é O Caminho das Nuvens, que tem aqui no seu elenco Wagner Moura, Cláudia Abreu, Sidney Magal e Carol Castro. Então aqui você vai ter um drama que foi feito em 2023 e conta a história de Romão, que saiu da Paraíba de bicicleta em direção ao Rio de Janeiro com sua mulher enfrentando vários desafios pelo caminho. É um filme de drama muito interessante, Wagner Moura não dispensa apresentações, é talvez um dos maiores atores brasileiros e está aqui de forma gratuita, só baixar o aplicativo e você vai assistir. Lembro para vocês, praticamente todo aplicativo de streaming gratuito, que quando você assiste o filme, às vezes vai aparecer uma ou outra propaganda durante a execução do filme. É dessa forma que eles mantêm o serviço funcionando, lógico, através das propagandas. Voltando, eu vou indicar aqui outro filme para vocês, que é um filme que ganhou alguns prêmios internacionais, que é O Que É Isso, Companheiro. O Que É Isso, Companheiro é um filme de 1997, olha o elenco desse filme. Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Cláudia Abreu e Luiz Fernando Guimarães, que são os mais conhecidos aqui. E conta a história de um grupo de jovens, na época do AI-5, em 1969, da ditadura militar, que sequestrou o embaixador americano para fins políticos. Então, depois, se vocês assistirem, me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de filme. A direção é de Bruno Barreto, que é um cineasta premiado brasileiro. Vamos voltar, que tem mais filme aqui que eu quero indicar para vocês. O Casamento de Romeu e Julieta já é uma comédia de 2004 e vai ter Luana Piovani, Marco Rica, Luiz Gustavo, Melo Lisboa no elenco. É uma comédia muito interessante entre o casamento de uma palmeirense com um corintiano. Então, eles se apaixonam e aí tem as tensões muito parecidas com as referências da obra de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A direção também é de Bruno Barreto, está aqui disponível gratuitamente no Band Play. Vamos voltar. O próximo filme que eu vou indicar para vocês é um filme antigo, mas é um filme que também foi muito premiado, também de Bruno Barreto. Parece que os filmes de Bruno Barreto já cedeu todos para a Band Play, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, que tem no seu elenco Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. É um filme de 1976. É uma comédia de ficção. Se eu não me engano, é inspirável no livro de Jorge Amado, baiano. É mais uma indicação aqui dos filmes gratuitos que estão disponíveis na Band Play. Outro filme que tem aqui muito importante é O Quatrilho. Esse filme aqui foi um dos primeiros filmes brasileiros que foram indicados a Oscar de filme estrangeiro. É um filme de 1995 e já a direção já não é mais de Bruno Barreto, é de Fábio Barreto, a gente seria o irmão dele. Olha para esse elenco. Glória Pires, Patrícia Pilar e o próprio Fábio Barreto. Conta a história de dois jovens casais imigrantes da Itália que decidem vir morar aqui no Brasil. Muito interessante esse filme, é um drama e ele está aqui também na minha indicação para você assistir, sem precisar pagar nada, no serviço Band Play. Aqui mais um filme muito interessante que é Lula, o filho do Brasil. O filme vai contar, lógico, a história do atual presidente do Brasil. É um filme de 2009, ou seja, é antes dele vencer essas últimas eleições e também em direção de Fábio Barreto. Vai contar a história desde quando Lula nasceu e aí até ele se tornar o líder sindical que foi e fala muito da relação que ele tinha com a mãe dele. Então é um filme de 2009, fala sobre política e tem aqui no elenco Glória Pires, Lucélia Santos e também Cléo Pires. Gostaria de indicar também esse filme chamado Benjamim, que é um filme inspirado numa obra, se eu não me engano, de Chico Buarque. E ele tem Cléo Pires e Chico Dias também aqui no seu elenco principal. É um filme de 2003, é um drama, é um filme bom e está disponível aqui na Band Play. Vamos seguindo, tem mais filmes que eu quero indicar para vocês. Verônica. Verônica é um filme que conta a história da professora Verônica, que ela atua na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro há 20 anos e ela começa a proteger um dos seus alunos. De atores conhecidos nós vamos ter aqui no elenco Andréa Beltrão e Marco Rica. É um filme de 2009 que é muito também legal aqui dentro da Band Play. Vamos ver se tem mais alguma coisa digna de nota aqui, lembrando que olha o tanto de filme que eu estou passando. Eu só estou indicando alguns aqui, mas você pode depois dar uma olhada aqui, já que o serviço é totalmente gratuito. E o último filme nacional que eu vou indicar é O Paió. Esse aqui é o primeiro filme, né? Dizem, muita gente criticou o segundo filme. Mas nós temos aqui Lázaro Ramos, Emmanuel Araújo. Um filme muito interessante que mostra as contradições do Carnaval de Salvador. Como vocês sabem, eu sou baiano, já participei do Carnaval de Salvador. E existe uma divisão muito grande em Salvador, na época do Carnaval, das pessoas de pouco poder aquisitivo e das com maior poder aquisitivo. É uma comédia com drama de 2008 e a direção é de Monique Gardenberg. O Paió talvez seja um dos melhores que eu indico aqui desses filmes nacionais da Band Play. Vamos voltar então, que eu não quero só ficar na parte de cinema brasileiro. Eu quero também mostrar um pouco do que ele chama aqui de Cine Trash. Lógico, Cine Trash aqui vai ter muito filme B, né? Muito filme de pouco orçamento. Mas eu quero aqui destacar Um Lobisomem Americano em Paris. É um filme interessante. Foi famoso na década de 90, ali perto dos anos 2000 já. E tem Halloween, principalmente o primeiro. Eu acho que esse é Halloween o primeiro, não tenho certeza. E tem aqui dois Halloween, que são filmes famosos de terror. Vamos dar uma olhada no catálogo a mais aqui, pra ver se tem alguns outros filmes de terror interessantes. Lembrando que eu não sou um especialista em terror, mas eu sei quais filmes fizeram sucesso há um tempo atrás. Então tem aqui, ó, Hellraiser, Renascido das Trevas. Também tem o 2 e o 3, não tô vendo o primeiro filme aqui. E tem também Colheita Maldita, que é baseado nos livros de Stephen King. Aqui tem o 1, o 2 e o 3. Eu acho que eu assisti o 1, mas eu não sou muito fã de terror. Então tem também esses filmes de terror aqui. Se você gosta de filme de terror, dá uma indicação aqui desses aqui depois. Porque não tem muitos filmes aqui no Cine Trash. Lembrando que a Band tinha até um programa chamado Cine Trash. Eu fico por essas indicações apenas aqui. Lembrando que o serviço do Band Play tem também a parte de infantil e outros filmes também de menor apelo. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, te peço um like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Bem como compartilha esse vídeo aqui nos seus grupos aí, de Zap, Telegram, pra gente poder furar a bolha. Um forte abraço pra vocês, turma. Valeu!